Senhor, toca as nossas vidas essa noite Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos Nós queremos mais de Ti Nós queremos Te conhecer Queremos mergulhar, mergulhar, mergulhar Mergulhar Diga ao Senhor, vamos lá Com olhar a paz Vamos ficar de pé, vamos lá Quero te dizer Que expressam a vontade do meu coração A intimidade na adoração Como um filho eu quero um abraço Quero tocar onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque no seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração A igreja se prostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque no seu coração Apenas um toque Em toda a igreja Em toda a igreja Em toda a igreja Nesse lugar Nesse país Em toda a igreja se levantam em adoração A igreja se levantam em adoração Apenas um toque no seu coração A igreja se levantam em adoração A igreja se levantam em adoração A igreja se levantam em adoração O toque do Senhor Um toque Em tua enfermidade Não importa qual é É um toque do sangue de Jesus Toca agora, Senhor Toca, toca, toca Toca, toca, Deus Oh, vem Nos toca agora Muda a nossa história Muda a nossa vida Nós te queremos Queremos te conhecer Queremos te agradar Queremos mergulhar Um toque Um toque agora Pra quebrar teu coração de pé Pra quebrar teu coração de queda Um toque Um toque A tua mão É tão boa de sentir, Senhor Oh, pai Quem pode Como o Senhor pode Quem pode tocar um homem Como Deus pode Quem pode conhecer O coração de alguém Como Deus pode Só o Senhor Só o Senhor Só o Senhor Amém 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 Amém